Estreou aqui no YouTube, no canal da Dona Globo, a série Novelei, e é claro que a gente vai reagir. Imagine um mundo paralelo, onde as novelas deixam de existir, apagando da memória em todo mundo tudo que já aconteceu. É assim que começa a história da série. Acho muito chique. Todo mundo me avisou, até a mãe dela me avisou. Tá lá a senhorinha assistindo televisão. Claro que não era só as senhorinhas que assistiam televisão. Eu não assisti, eu não acompanhei, vale tudo, então eu tô tendo spoiler. Aí começou a treta. Uma queda de energia, alguma coisa, e a televisão dela não tá funcionando. Ela vai lá, revoltada da vida, e dá aquelas tapas clássicas na televisão, quem nunca? Eu fiquei com medo dessa cena dela, visto debaixo desse negócio balançando, fiquei meio apreendido, porque não tava entendendo o que tava acontecendo. Mas aí ela tava levando um choque, e aí, deu todo um pane no sistema, alguém me configurou, chegou o telefone preto, vermelho. Temos um problema. As novelas bugaram misteriosamente. Ou seja, a força dela naquelas tapas foi tão grande. Pense numa mulher de raça, de fé. Ela deu umas palmadas na televisão, e o pane ouve no mundo todo. Uma coisa muito interessante, importante de comentar, é que se isso de fato acontecesse, ia mudar muita coisa na sociedade. Querendo ou não querendo, a gente que nasceu na década de 80 e de 90, assistia muita televisão, pela falta da internet mesmo. Então, meio que através disso, a gente conseguiu associar a nossa roupa, nosso jeito de falar, alguns bordões, tudo vem relacionado à televisão. Então, isso de fato ia mudar muita coisa na sociedade e na nossa vida pessoal. Porque as novelas ajudaram a conquistar direitos, trouxeram comportamentos, teve representatividade, mesmo que algumas bem polêmicas, mas eu acho que a partir daí é que começam essas revoluções. E uma coisa que eu percebi é que eles não adentraram muito nessa história de o que aconteceria com a sociedade caso, de fato, as novelas deixassem de existir. Eles foram mais pelo viés do humor e isso não é ruim. Mas eu achei que ia mostrar, de fato, como seria a sociedade sem as novelas, sem alguns comportamentos, como se fosse você mostrando um antes e um depois, de alguns bordões, de alguma coisa que a novela colaborou no comportamento brasileiro. Mas vamos analisar e eu espero que a Dona Globo não me dê um strike, pelo amor de Deus. Seja velha do Mano Carlos, o bairro do Leblon não existe mais. É uma nova realidade. Veja... Olha isso. O Leblon foi construído pela Globo. Eu tenho um plano. Convocamos um grupo de jovens da internet que com agilidade e pouco tempo irá refazer nossos clássicos. Seu Tony é um arroba... Aí ele convidou os influencers digitais para poder refazer as cenas e voltar para a memória das pessoas. Acontece que quem acompanha os influencers digitais, especificamente esses, eu acredito que não seja o mesmo público que acompanhou as novelas, principalmente Vale Tudo. Então não vai fazer uma grande diferença na vida, porque eu não assisti Vale Tudo. Então não sei de nada. E eu acredito que as pessoas que assistiram Vale Tudo não acompanham esses influencers, porque são pessoas muito mais jovens. O que eu achei interessante foi que quando ele falou de Tony Ramos, a menina lá falou... Seu Tony é um arroba... Isso reforça aquela história de que o influencer digital não tem conhecimento suficiente para entender um pouco da cultura da sociedade. Eu sei que ela conhece, eu sei que ela está interpretando. Mas eu estou falando que coloca o influencer como se fosse ter pouco conhecimento. Gente, mas qual que é o esquema aqui? É presença VIP? Sempre vai ter essas coisinhas assim, tem lugar VIP, não sei o que, porque é sempre colocando o influencer numa situação de que são pessoas metidas a bestas, coisas assim, mas tá, tá, tá. Eu sei que é humor, né? Sempre aquele humorzinho para as pessoas que são mais velhas, vão sempre olhar o influencer digital com um tipo, ai, chegando agora, já quer sentar na janela. Que na realidade não deixa de ser, em 70% dos casos, a porcentagem eu mesmo fiz. Senhora, senhores, muitos aplausos para ela, a própria. Anitta! Ela! Eu acreditei que a Anitta ia entrar. Eu acreditei. Anitta! E ela entrou. Tudo bom? A real. Tudo bom, gente? Eu sou a Anitta Real. Eu tinha topado porque eu achei que era um projeto com a Anitta, Anitta, aquela que todo mundo conhece, entendeu? Acabou que não reconheci. Ah, essa menina aqui eu vi, eu não conheço os influenciadores. Deixa eu ver aqui quem eu conheço. A menina que é a Anitta, eu não conheço. Porque eu não acompanho muita gente no Instagram, nas redes sociais, então eu não conheço. O menino lá atrás, que ele vai sempre dançar o mambo também, que eu vou reassistir para entender, porque eu não entendi, porque ele dança tanto mambo. Pode ser que seja alguma referência da novela ou de Grete, alguma coisa que eu não tenha acompanhado. Essa menina aqui de cacheado, que está aqui na frente, eu também não conheço ela. O rapaz que está lá atrás, que é Gusta, eu conhecia através, assistindo um vídeo do canal Diva Depressão, que foi para o São João da Thai, e lá ele gravou esse rapaz aqui. Então eu conhecia através do canal Diva Depressão. E Diva Depressão eu conheço por conta do reality Corrida das Blogueiras, que eu acompanho e que ainda vai aparecer, porque ele não apareceu aqui. E essa menina aqui, que eu quero falar também, eu conheci através do perfil da Diva Estúdios, que ela fez uma última apresentação com outra youtuber, que ela tem uma parceria e agora acabou a parceria. E eu conheci através lá, mas eu não me aprofundei, não conheço muito. Inclusive, é a primeira novela que nós vamos recriar. Qual a história da novela de hoje, ô Dona Susaninha? Amor, Dona Susaninha está na nuvem. É só Susaninha. Fui criada a imagem e semelhança da maior atriz da TV brasileira. Mas eu estou reconfigurada. Então, queridinhos, quer dizer que vocês estão comendo... Gostei da tecnologia da Susaninha. Fica cara, gostei. E ela vem bem desaforada, igual a Susan virou. Como eu não acompanhei Vale Tudo, como eu nunca assisti Vale Tudo, também deixei passar. Então, assim, não é uma história que muito me interessa e que eu tenho tanta afinidade. Então, eu não gostei muito do episódio pela história do Vale Tudo, assim. Porque eu não me identifiquei. E eu sei que eles fizeram bem, né? Eu odeio brasileiro batendo chinelo na porta do aeroporto. Brasileira tão cheia. Imagina se isso fosse feito no estilo sitcom, fosse dentro de um teatro e que tivesse pessoas assistindo. Seria uma experiência bem diferente. A Kéfera, eu gosto muito do trabalho dela. Assisti recentemente, eu reassisti o vídeo dela recentemente, que é um filme que ela volta no tempo. Eu acho esse filme fantástico. O que é isso? O doce estofado? Você redecorou? Que preguiça. Pra quê? A cara dela. Fez um tutorial de faça você mesmo? Tá jogando nosso dia? Olha só, eu acho que eu conseguiria fazer muito melhor. Na boa. E assim, gente, quem é a Kéfera? Só porque ela tá no YouTube desde o início, consigo milhões de seguidores, fiz um sucesso, sempre, na vida inteira dela. Ela acho que era o quê? Aquela atriz? Ela fez filme. Mas é atriz. E Heleninha? Onde está a sua irmã Afonso? Heleninha, ela tá ótima. Tá bem. O pessoal tá falando que ela tá bebendo, mas nem tá. Heleninha bem, sem beber há tanto tempo. Senhoras e senhores, Odessi Reutemann. Mas mais conhecida como mamãe. Tudo bem, mamãe? Tá fazendo o quê no Brasil? Não acha todo mundo jeca? Tenho certeza que não está bebendo. Você sabe que você nunca me amou, né? Por quê? Fala por que ela não te amou. Ela nunca passou talquinho no meu bumbum negro. Nunca mamei nesses mamilos rosas. Seca, 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 irmã. Então, deixa eu dar uma pausa aqui. O que é que eu não gostei? O que é que conta uma história que eu não assisti? Por exemplo, o Clone. Tem vários bordões e várias cenas que a gente são famosos porque são da nossa época. Então, quando eu vejo essa daqui, eu não me identifico, eu não acho engraçado. Mesmo que os influencers tragam referências, tipo, isso aqui que você fez foi um Faça Você Mesmo, são referências que a gente conhece. É engraçado. Mas a história em si, o texto em si, eu não achei interessante pra assistir. Eu entendo que vai ter nove episódios ainda e vale tudo. Talvez seja a única novela que eu não conheço e o resto eu vou gostar muito bem. Eu vi aqui alguns spoilers que as outras novelas vão ser bem legais. Foi fernizar a vida dela com o meu mambo caliente. Márcia, vai com o mambo aí, velho! Ah, então o mambo vem da própria Renato Soares, só com o mambo aí. Tinho, amigo, muito obrigado pelo convite. Não poderíamos ficar de fora como as boas fofoqueiras que somos, né, gente. Correspondentes, né. Que é um jeito chique de você chamar… Pausa. Aqui em casa virou uma festa quando a gente viu essa cena. Porque a gente gosta muito do canal Livre da Depressão e a gente vai ao delívio quando passa na televisão, passa no comercial. Uma fofoqueira, né. Falando nisso, Fih, eu tenho uma amiga nossa aí pra indicar, tá? Pra ser a Raquel. O ícone do meme brasileiro. Ela deveria estar na capa, né, do episódio. Tem hora que eu fico viajando aqui porque eu fico pensando assim, deveria ter um ator, alguém, assim, conhecido nacionalmente, assim, da Globo, pra poder dar essa liga. Que é conhecida do grande público, que é o público da televisão, por exemplo, pra poder fazer essa liga e as pessoas se identificarem. Porque, como eu não conheço todos os influencers que estão ali, meio que eu não tenho ainda uma afinidade com eles. Então, eu não consigo entrar muito. Eu vejo a encenação deles, mas eu não entro muito na história. E quando o Gretchen entra, por exemplo, eu ainda associo o Gretchen a uma coisa que vai ser divertida, que vai ser legal por conhecer um pouco ela. E eu sei que os influencers têm muito a acrescentar. Mas como é o primeiro episódio, eu acho que faltava ter uma liga, não é… Eu tô querendo dizer uma coisa, mas sem parecer que eu tô querendo dizer outra, entendeu? Porque às vezes eu me enrolo tanto que eu vou pedir água e grito café. Eu odeio café. Café! Não é água, eu quero água. Ai, não deu pra entender nada com a manhã, gente. Trabalhadora honesta. Vamos, vamos, Solange, vamos. A Gretchen é a vendedora, você vê que ela é pau pra toda obra. E a filha ficou com vergonha da mãe vendendo o lanche. E a mãe é a Gretchen, gente. Eu fico afeliz. Eu não sei como é que vai essa daqui, mas vamos. Olha, eu queria o resto aqui. Muito bom, dona Gretchen. A senhora é realmente uma estrela, viu? Surpreendeu a todos. Eu achei bem legal esse negócio do cenário, eles fazerem assim. Parecer que eles estão produzindo o cenário meio faça você mesmo. Às vezes eu acho que colocando texto pra eles decorarem deixa eles um pouco mais mecânicos e sem essa soltura, essa naturalidade. Às vezes a interpretação nem chega a ser tosca demais pra poder a gente rir. E a interpretação não é maravilhosa demais pra gente se impressionar. Então eles não... Às vezes não parece que eles estão sendo eles mesmos e eles estão tentando acertar no engraçado. Eu não sei fazer bosta nenhuma interpretação de bosta nenhuma e tô aqui falando. A interpretação dos outros. Vai vir uma cena, achei legal o cenário, a cenografia puxando o trequinho lá do Parabrisa. Só que essa cena, será que ela é tão icônica pra o Brasil, pra nação, pra importância da sociedade que eles precisam refazer, entendeu? É isso que eu fico pensando assim. Será que não é interessante você entregar essa série? As cenas que fizeram diferença pra sociedade, seja ela aquela cena de Torre de Babel que teve que matar um casal lésbico pra poder tirar da sociedade aquela história que não agradou o público, você refazer a cena e assim você voltar à tona aquele comentário. Ah, mas eu quero ir pro viés do humor. Pronto, mas quais foram as cenas bem humoradas e cenas icônicas que fazem sucesso na internet hoje? Eu acho que poderia ser por aí. Eu tô dando minha opinião sem ninguém perguntar, mas é por aí. Por isso que é eu reagindo, entendeu? Você ninguém pediu? Eu acho chato. É a do mambo? Ele entra no mambo, eu acho engraçado. E sei que essa cena ficaria muito mais legal se o público entendesse o que é o mambo. Não dá pra simplesmente colocar um segundo de Renata Sorrar falando dá pra tocar o mambo e em cima disso fazer a piada inteira, porque isso não tá na mente do brasileiro. Isso não tá. Eu acho, né? Eu sou brasileiro, então digo por mim. Isso não deve estar na mente do brasileiro. Eu acredito que depois que ela falou aquela história do mambo, ele, o ator, deveria estar sentadinho aqui falando Ah, eu gostei muito dessa parte do mambo, que ela falou não sei o quê. Ele dá um significado pra ele, ou um significado pra sociedade, pra depois começar a fazer a piada em cima do mambo. Porque ele surgiu do nada fazendo o mambo mambo e eu acho engraçadinho. Mas eu sei que se a gente entende o contexto, a gente ia achar super engraçado e ia dar altas gargalhadas. Maria de Fátima, eu vim aqui empatar o seu casamento. Você não deixou ficar com o homem que eu amo. Azaro seu, você tem cheiro de gordura. É mais digno ter cheiro de gordura do que fazer recebidinho ridículo só pra ganhar seguidores. E a Gretchen ofendendo a classe blogueirística. Eu ficaria brava se fosse outra pessoa, mas a Gretchen eu deixo, porque aí é um elogio. Pode humilhar a gente, Gretchen. Pode humilhar, pode pisar. Rasgar as roupas. Melhor do que ser figurante da Katy Perry. Bem que você queria. Sim, mas é que eu tenho que te ofender com alguma coisa. Eu vou acabar com o seu canal, eu vou fazer você ser desmonetizada. Não, peraí. Essa é a pior ameaça de todas. Você pode ameaçar qualquer coisa, mas não diga pra uma influência, eu vou desmonetizar o seu canal, porque isso não pode. Eu uso os figurinhas da Zabtruuuu. Eu uso os figurinhas da Zabtruuuu. Batmela, Gretchen. Batmela, Gretchen. Batmela, Gretchen. Batmela, Gretchen. La furaconde, conga la conga. É mensalho, gente. Se outra pessoa esquece. Mas é a Gretchen, né? Quebra cenário, já acha que é vocação. Ah, muito boa. Eu não entendi muito. Então quer dizer que se eles não fizerem a cena, Tony Ramos vai sumir? Seguindo a história, Fátima tá grávida. Mas Tia Celina já sacou qual é a dela. Vai brilhar agora, hein, Anitta. É teu momento. Fátima. Tia Celina vai dizer pra Fátima que ela tem só até a meia-noite pra contar que deu um pouco da barriga no Afonso. Já que Afonso é estéreo. Agora ele ficou. E Fátima, sem escrúpulos, vai rolar escandaria no teatro. A dor no umbigo dele vai durar umas três dias. Pra perder a criança. Uma coisa horrorosa. Se não, é se não. Se joga, Thalita. Oi. É a noite. Oi. Não, pô. É pra se jogar de verdade e cair desacordada. Ficou bom. Caiu bonita. Quer um copo? Um negócio num copo d'água? É que travou. Tá chovendo. Foi muito engraçado. Me diverti muito e tu tá maníaca de quebrar coisa. Não é? Tu pegou um vaso que não era nem de quebrar. Ah, eu gosto da Kéfera, eu vou com a cara da Kéfera, dos filmes que ela fez. Só não gostei daquele treco lá que ela tava no programa do encontro. Ai, eu nem acredito que saí da sala VIP. Eu odeio brasileiro arrastando chinelo na porta do aeroporto. Brasileiro é tão jeca. Ora, ora, ora. Senhoras e senhores, Odete. Nossa, ela falou uma coisa agora. Doeu aqui. Em 2011, eu perdi o voo aqui em Guarulhos pra voltar pra casa e eu não tinha dinheiro nenhum. Eu só tinha dinheiro de pegar um táxi quando chegasse na minha cidade pra ir pra casa. Em 2011, eu era uma pessoa muito tapada e deu ruim pra mim. E eu tava de chinelo. Reutemann. Tá fazendo o que com a ralé? Vaporada. Pega uma... Suco da Angélica. Ai! Chegou ao fim e eu não vi uma cena que fizesse falta pra sociedade, que mudou alguma coisa na sociedade, que fosse tão importante refazer essa cena para que Tony Ramos não sumisse. Cadê o Tony Ramos no final do vídeo? Ele sumiu? Ele não sumiu? Aí, Alberto. A minha opinião do espectador é que eu não gostei muito da história, mas tem 200 mil visualizações. Quantas visualizações tem esse meu vídeo aí? Nada. Então, quer dizer que o deles foi... Bom, os próximos vão ser melhores. Eu tenho certeza. Eu tenho fé. E o vídeo foi esse. Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários se vocês gostaram e até a próxima reação. Tchau. Tchau.